Gente, vamos começar a queda. Eu preciso beber algo. O que? O que? Vamos lá por aqui. Vim para agachar. Vamos lá por aqui. Vamos por aqui. Vamos lá por aqui. Vamos lá por aqui. Vamos lá por aqui. Vamos lá. E mais um manual. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá matar esse cara aqui silenciosamente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?